Música 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 Fala, rapaz, galera, beleza? Ovo aqui, serem vindos a mais Um vídeo, e bom, pessoal Hoje estamos aqui normalmente Na série de Dimensão X E bom, galerinha, no último A gente foi atrás do mil, né? Tô aqui na jungle ainda, eu fui atrás do mil Mas, infelizmente, a gente não Encontrou o nosso tão querido E sonhado mil, né, velho? Infelizmente, né? Bom, galerinha, se você gosta de Dimensão X E quer mais, não esquece De avaliar o vídeo aí com o seu like Que o seu favorito, porque é muito Importante pro vídeo e para o canal Beleza? E lembrando, galera, é que se o feedback For bom, no final de semana Vamos ter uma live de Dimensão X, beleza? Então, mano, se você quer, sabe Já deixa aquele tapão no gostei E é isso aí, beleza? Bom, já saiu o Pokémon Safari Aí, o... A meio de e-mail Então, confere lá Que ficou muito legal o vídeo, beleza? E vai sair mais dois vídeos aí no canal Hoje, seis e meia E acho que nove horas da noite Se eu não me engano Então, venham aqui no canal Conferir, belezinha? Bom, vamos lá então Para o que me interessa Aqui para vocês, né? Bom, pra começar, galera Ontem eu tava em cá Com o Luiz, sim O Luiz não morreu Calma, ele não morreu Ele só tá dando um tempo aí Ele não tá muito animado Pra gravar e tudo mais Tudo mais, tudo mais, né? E bom, eu tava em cá Com ele e falei Meu, já volto Eu vou gravar a Dimensão X aqui, tá ligado? Aí você... Não, tô... Tô colando Igual ele fala, sabe? Não, não, tô colhando Tô colhando Igual ele fala Mano, ele entrou Ele matou um boss, galera Cês não sabem o que ele dropou, velho Cês não sabem o que ele dropou Mano, tem certeza que a gente vai achar Que eu tô mentindo Não sei o que, mas mano Pergunta pro Luiz depois, velho Ele entrou E dropou Uma maldita Duma Master Ball Mano, eu tô Há 300 anos Tentando pegar Essa maldita Dessa Master Ball E ele entrou E matou um boss E dropou, velho E ele não queria me dar Ele não queria me dar a Master Ball Eu tive que implorar pra ele Pra ele me dar a Master Ball Porque eu não tinha a Master Ball Até então Eu não tinha nenhuma Master Ball Sério Eu não tinha nenhuma Master Ball, velho Nossa Que raiva que eu fiquei dele, mano Nossa Eu fiquei muito bravo Muito Muito Mas muito bravo Aí no final das contas Ele me deu a Master Ball E tudo mais, né Foi Da hora Daí ele me deu e tal Depois eu insisti Quase um monte Do que é um boss? Não Pois Existiu um monte Porque, meu Ele nem tá gravando mais Dimensão X, tá ligado? E já que a gente tá nessa busca aí Pelos lendários É muito bom A gente ter uma Master Ball Caiu Bom, galera Caiu aqui o servidor, mano Porque Eu tô upando o vídeo, velho Quando você tá upando o vídeo aqui no O YouTube tá pegando muito do seu upload, velho Muito mesmo, velho Tipo, antes eu conseguia gravar numa boa E upar o vídeo Agora não tá, mano Sabe Isso que eu tenho tipo Cento e poucos megas de download E, mano Quase 10 de upload, né Mas Tudo bem, né A gente supera o YouTube, né Bom Vamos tentar continuar aqui A procurar o nosso 1000 Ah, eu tenho outra coisa pra falar pra vocês Aí eu tava Matando aqui Tipo, vários bosses, galera Porque Eu fico muito tempo aqui na dimensão X Eu não faço nem ideia O tanto de tempo que eu fico Aqui na dimensão X Sério, velho Eu fico muito tempo, velho Muito, sério Tipo Fico matando bosses Fico pôr o Pokémon Fico aqui de boa, tá ligado? Tem vezes que eu Tipo, já spawnou o lendário, velho Que eu nem tinha visto Tipo assim Eu deixei meu Minecraft aberto, assim Fui fazer outras coisas Depois eu fui ver no chat lá Ah, o lendário spawnou Tipo, no bioma Aí eu falei Ah, mano Tá sacanagem com a minha cara, né, velho E infelizmente acontece muito disso, velho É complicado, né E bom E matando alguns bosses também Eu consegui outra Park Ball, velho Por incrível que pareça Ela não é tão difícil de encontrar, velho Então, o que quer dizer, mano Que agora a gente tem duas coisas Pra pegar lendários, né E tem um piercing aqui Vou matar ele Vamos lá, Overhatch Beleza, matei Beleza Peguei uma Timer Ball Um Looslip Um Iron Tail Um Snatch E uma Pedra, né Beleza, beleza Nada muito Muito Assim Mas bonzinho, né Então, velho Temos duas Master Ball Praticamente, velho Pra pegar lendário Com certeza Um eu vou guardar Pra pegar o Luga Ou o Ho-Ho Esses Pokémons assim Tá ligado? Porque, mano Eu não tô tendo sorte De encontrar o resto Eu sei que o Mil, mano Eu consigo capturar ele Muito fácil Com Com a Love Ball Ou a Dust Ball De noite, né, velho Então, se eu achar o Mil, velho Eu vou conseguir capturar ele Numa boa O Duro é o Coisa, mano É o Luga É o Coisa Bom Duro que eu também Tô lagado Olha o meu ping Como que tá, velho Dá uma olhada no ping Como que tá Meu pai amado, velho O negócio não tá lagado O negócio tá Muito lagado Tipo Muito lagado Nossa Senhora É beleza, né Beleza 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 Moleque Beleza Vamos ver se a gente consegue Voar, pelo menos Porque eu tô mais lagado Do que tudo, velho Vamos ver se a gente consegue Com um Suicune Pelo menos de baixo De água, velho Vai, vamos ver se a gente consegue Ó, conseguiu Até Conseguiu até Nossa, velho Deixei que era algum templo Alguma coisa do tipo, velho Deixei que era algum templo Alguma coisa do tipo Juro, velho Que eu achei que era algum templo Alguma coisa do Caioga Que tava ali embaixo, velho Nossa Eu já ia surtar aqui, velho Juro pra vocês Mas sabe o que eu vou fazer? Galera, eu vou fazer o seguinte Vou dar um barra kill Beleza Beleza Spawna Spawna Calma que eu vou ter que spawnar Lá em cima Vai, 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 vai Ai, eu não tô na minha casa, velho Por que eu não tô na minha casa? Nossa Que coisa escrota, mano Que coisa escrota Eu não tô na minha casa Vou ter que andar tudo isso Pra chegar na minha casa Sério isso? Sério isso? Sério isso, produção? Vamos, vai Tá, é pra cá, né? Beleza 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 Mano, e eu não Uma coisa que eu me arrependi, galera Foi de ter usado a minha Park Ball Nesses hábitos Juro, velho Foi uma coisa que eu me arrependi Muito aqui no Dimensão X Foi ter utilizado a minha Park Ball Nesses hábitos, mano Porque os hábitos É muito ruim, velho Eu acho que tem Pokémon normal De elétrico Que é melhor que os hábitos Juro, velho Tem Pokémon elétrico Que é melhor que os hábitos, mano Ele é muito ruimzinho, velho Ele é muito ruimzinho, cara Muito, 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 muito Tá Chegamos aqui O que eu vou fazer, velho? Você pergunta O que você vai fazer, meu? Bom Provavelmente eu quero sair desses hábitos Beleza Provavelmente eu quero fazer isso Segundamente Eu vou ver se o caso tem pedra de água Aqui, vamos ver Não Pedra de água Pedra de água Pedra de água, não Pedra de água Duas Mais uma Beleza Nenhuma Mais uma Ok Mais uma Nada E nada Vamos ver se eu tenho algumas pedras de água aqui Por que, galerinha? Porque, mano Pra procurar esse caiogra, velho Eu vou ter que ficar muito tempo debaixo da água E eu preciso de uma visão debaixo da água Melhor, tá ligado? O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma armadura de água Pra mim ficar Enxergando debaixo da água Pra mim ir atrás desse caiogra, velho Sério Aqui não dá não, mano Não dá, velho Não dá pra enxergar nada Quase debaixo da água E ele fica mó no fundão, sabe? Vamos ver se eu tenho aqui Ó, tem mais duas aqui Tem mais três aqui Mais uma Aqui não tem nenhuma Aqui tem mais duas Aqui tem mais uma Caraca, quanta maçã eu tenho, mano Quanta maçã, velho Cadê aqui? Maçã pra caramba Eu tenho ouro, mano Não tenho, né, velho Droga Droga Vamos ver se aqui em cima eu tenho mais coisa Vamos ver aqui Mamma, mamma, mamma mia Não tenho Nossa, todas as pokebolas estão comigo, velho Todas as minhas pokebolas estão comigo Caraca Aqui, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Nothing, nothing Ok, fairy É Não vai dar pra acabar Não vai dar pra finalizar ela aqui, né Mas tudo bem Vai, abre aqui, beleza Vamos fazer aqui, então O peitoral de coisa O peitoral de água E a calça de água, né Depois eu vou ter que fazer mais coisas de água Depois eu vou ter que fazer mais coisinhas Só que eu não tenho mais coisa, velho Eu não tenho mais waterstones, velho Caraca, eu vou ter que fazer muita coisa nessa série, velho Eu preciso achar muita coisa aqui ainda, velho Na moral, porque, meu, eu tô com muito azar de achar lendário agora, velho Eu achei vários e vários lendários quando eu fui viajar lá pra Argentina E agora tá mó complicado de se encontrar, né, velho Nossa senhora, que droga Que droga Mas é a vida, né, velho É a vida Igual o mil, mano O mil eu não consegui encontrar até agora, mano Vamos ver se eu consigo matá-lo Nossa, mano Esse YouTube tá me irritando, velho Esse upload, velho Nossa, sério, mano Olha, você fica mais lagado que uma bunda, velho Olha isso Olha isso Nossa, que ódio, velho Nossa, você fica muito lagado, velho Nossa, que raiva, velho Nossa, na moral, mano Na moralzinha, tá Deixa eu realar esses negócios aqui Tá Bom, o importante que eu queria falar pra vocês é isso daí Sobre as coisas, né Sobre as Master Ball A Master Ball, não A Master Ball E a Park Ball que eu consegui, né Bom Muita gente vai achar que eu Peguei módio Uma coisa que vocês perguntam pro Luiz lá Se ele realmente não achou, velho Que Não tem por que fazer isso Eu não peguei até agora Não precisava pegar até agora Eu peguei vários lendários Sem o uso de De Master Ball Então Não precisava E eu quero matar esse Onix aqui, velho Calma 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 Onde que eu posso atacar pra pegar esse Onix Beleza, beleza Overhead, vai Beleza Overhead De novo Beleza Vou matar um Stone Que bosta Que bosta Que bosta E E o que eu tava falando Eu não precisava pegar isso Como Não peguei a série inteira Não usei Game Mode a série inteira Eu só usei Shoot pra fazer esses negócios Então, velho Vai do que terá de vocês Quererem acreditar Ou não Beleza Eu tô de boa Eu tô de boa Eu vou usar essas Master Ball Essa coisa Pra pegar os meus lendários Que faltam Que eu quero pegar Que são o Kyogre O Hoho O Lugia E eu quero pegar Mano, também Mais alguns Mas eu não sei Qual eu quero pegar Mas eu sei que eu quero fazer Um Mewtwo também Provavelmente tem um Geodute aqui Será que eu acerto Ele mesmo lagado? Mesmo lagado Será que eu acerto? Vamos ver aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver se eu acerto ele Calma Errei Errei Nossa, eu acertei agora Boa, boa Agora foi Agora foi o meu heart O meu heart Beleza Nossa Beleza Vamos ver o que veio Nossa, eu cheguei Era uma coisa Já Olha, essa Essa Real Ball não Mas a Love Ball Ela Ela Pega um Um Mew Muito fácil Tá ligado Mas bom Galerinha Bom Pelo menos Temos a Master Ball E a Park Ball Que eu vou utilizar Pra pegar nossos lendários Provavelmente Eu vou ir atrás De algum lendário No próximo episódio Eu tô querendo Muito ir atrás Do nosso Mew Temos a maquininha Pra fazer o Mew Mewtwo e tudo mais Então velho No próximo episódio Provavelmente Eu vou ir atrás disso E é isso aí Beleza galerinha Então eu vou ficando Com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Você já sabe Você deixa o que é Like por aí embaixo Que é muito importante Pro vídeo E para o canal Não esquece De ver o vídeo Do meu Mew Que tá muito legal Também Beleza E também Que vamos ter mais Dois vídeos No canal hoje Então não esqueçam De conferir Beleza Então é isso aí galerinha Vou ficando com o vídeo Por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Like favorito Como é que vocês tenham achado E é nóis galera Um beijo pra vocês Um abraço E fui Tchau